Oi gente, tudo bom com vocês? Como está o jabuti de vocês? Estão todos bem? Se você é novo aqui no canal e está assistindo um dos meus vídeos pela primeira vez e não conhece o meu canal e você tem um jabuti, então você está no canal certo, porque esse canal é um canal feito para você que tem um jabuti, para você que ama jabuti, porque aqui eu falo, eu explico tudo sobre jabuti, eu falo sobre alimentação, sobre os cuidados que você tem que ter com jabuti, sobre criação, sobre doenças, sobre os filhotes, sobre reportagens, sobre as notícias do mundo, sobre todas as espécies de jabuti existentes no mundo e muito mais coisas sobre jabuti. E se você está assistindo esse vídeo agora, é porque você tem um jabuti, então já deixa o seu like aqui no vídeo e como você tem um jabuti, com certeza você vai ter outras dúvidas e vai querer saber mais coisas sobre jabuti. Então não perca tempo, já se inscreve aqui no canal, é só você clicar aí em inscreva-se para você ficar sabendo tudo sobre jabuti. Então agora que você já deixou o seu like aqui no vídeo e já se inscreveu no canal, nós podemos começar. Oi gente, tudo bom com vocês? Como é que está o jabuti de vocês? Estão todos bem? Então gente, hoje eu vou falar sobre a tartaruga piranga, também conhecida aqui no Brasil como jabuti piranga. Mas antes de eu começar a falar, eu quero pedir a você para já deixar o seu like aí nesse vídeo e deixar também o seu valeu, que o valeu é muito importante para ajudar o canal, para que eu possa continuar orientando a vocês a cuidar do jabuti de vocês, tá bom? Então deixa aí o seu like e deixe também o seu valeu para ajudar no canal, tá? Então vamos lá. O jabuti piranga, ele também é chamado, é conhecido como jabuti e jabuti vermelho, tá? A tartaruga piranga, ela é do gênero Xelonóides carbonaros, que também é da família dos textos de Nidai, que engloba várias espécies de jabuti. Aqui no canal tem vídeo falando sobre cada espécie de jabuti, que eu já falei sobre cada uma delas aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês poderem assistir esses vídeos para conhecer as outras espécies de jabuti, tá? Então, o jabuti piranga é uma das espécies mais conhecidas pelos brasileiros, porque ele é muito comum nas matas brasileiras, desde o nordeste até o sudeste. Essa espécie também é encontrada desde a Colômbia Oriental até as Guianas, incluindo a Venezuela, o sudeste do Panamá e o Equador. E depois encontra-se também no Rio de Janeiro do Sul, na Bolívia, no Paraguai e no norte da Argentina e oeste. Em todas essas regiões você encontra com facilidade o jabuti piranga, tá? O habitat natural do jabuti piranga, vareia da savana à floresta em torno da bacia amazônica. Mas além da Amazônia, ele também é encontrado no Cerrado, no Pantanal, na Caatinga e na Mata Atlântica. O jabuti piranga tem a carapaça de cor escura, preto, tá? E com os escudos amarelados, uma cor meia bege, meia creme. E o corpo de cor escura também, preto. E as patas dele é coberto por esporas vermelhas, tá? As esporas das patas e da cabeça são de cor vermelha, que é essa cor vermelha que identifica ele como jabuti piranga, tá? Essas esporas e as manchas na cabeça e nas patas todas vermelhas, tá bom? Ele pode chegar ao tamanho de 30 a 35 centímetros. O jabuti piranga, ele pode viver de 80 a 100 anos. E a fêmea, ela pode colocar de 2 a 12 ovos até 16 ovos, tá bom? E o período de incubação leva de 6 a 9 meses para que os filhotinhos nasçam, tá? E se você quiser saber mais coisas sobre o jabuti piranga, é qual a alimentação do jabuti piranga, como saber se ele é macho ou fêmea, como fazer um terrário para o seu jabuti, se inscreva aqui no meu canal, porque aqui eu falo tudo sobre jabuti. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e deixe também o seu valeu, porque o seu valeu é muito importante para ajudar o canal e eu continuar aqui orientando vocês, tá bom? E se você tem alguma dúvida, é só deixar no comentário que eu respondo, porque aqui eu falo tudo sobre jabuti.